Olá pessoal, aqui é do canal Magia Cigana, Cigana Rita, terapeuta holística. Como vocês estão? Estão bem? Eu também estou bem. Canal Mais Alegre do YouTube. Então hoje eu trouxe um ritual para manifestar 10 mil reais. Você quer esse dinheiro na sua conta bancária? Então faça esse ritual aqui. O dinheiro que está tentando entrar na sua vida, só não entrou porque você ainda não fez esse ritual. É a lei da multiplicação. Faça seu ritual e depois me conte nos comentários. Vamos lá. O que vocês vão precisar de uma caneta ou lápis? Uma caneta azul, uma tampa, pode ser uma tampa, qualquer tampa que seja redonda. Uma folha de papel branca, 100 linhas. Ativa esse ritual desta forma com a conexão e a frequência e a energia do dinheiro. Nove dias para você manifestar. Eu tenho certeza que 10 mil reais aparecerá na sua conta. Porque tudo está no plano espiritual. É você que não consegue materializar aqui. Porque tem alguma coisa que não está dando certo. Tem que manifestar, tem que entrar na frequência com o dinheiro. Vamos fazer o círculo. Não precisa pedir para santo, entidade, orixá, nada pessoal. É manifestar é a lei da atração e da multiplicação. Então, vamos escrever aqui, ritual. Escrever o ritual. Manifestar 10 mil reais. Você pode pedir a quantia que você quiser, tá? Mas 10 mil reais a gente consegue fazer muita coisa. Agora vamos escrever o dinheiro que é meu, me procura. Procure e me acha. Eu vou botar tudo escrito na descrição do vídeo. 519, 7148. Tudo escrito embaixo, tá? Faça um círculo. Nove dias vocês têm para manifestar esse dinheiro. Faça o que você nunca fez para ter o que nunca teve. Só porque o pessoal está me dando sede aqui. Faça o que você nunca fez para você ver o que você nunca teve. Tem que fazer e tem que manifestar. Faça o que você nunca fez para ter o que você nunca teve. Então, vamos manifestar 10 mil reais. Nove dias. Nove dias. O dinheiro que é meu, me procure e me ache. Coloque já aí nos comentários. Vamos manifestar. Aí o que vocês vão fazer? Vão dobrar o papel. Ou melhor, nem precisa dobrar. Vocês vão olhar todos os dias para este círculo e vão dizer. Estou manifestando 10 mil reais na minha conta bancária. Dinheiro que é meu, me procure e me ache. E repetindo os códigos. 519, 718, 48. Já, já agradeça para o universo que o universo tem infinitas possibilidades. E não precisa acender vela. É só manifestar. Entrar na frequência, na energia do dinheiro. É lei da atração. Tá bom, pessoal? Por enquanto, hoje nós ficamos por aqui. Hoje nós ficamos por aqui. Se inscreva no canal. Deixe o seu joinha. Deixe o seu like como gratidão. Gratidão. Ative o sininho das notificações para receber mais vídeos. Gratidão a todos os inscritos no canal. Ajudem o canal a crescer. Que a gente ajuda você a manifestar dinheiro para a sua vida. Eu tenho certeza que até final do ano. Algum dos meus inscritos vai ganhar na Mega Sena. Tá bom, pessoal? Gratidão. Gratidão. Gratidão, universo. Gratidão, povo cigano. Opovo cigano do ouro. Opovo cigano do ouro. E a beijos de luz. Até a próxima.